Oitava de final de Libertadores Muito difícil para a gente Mas vamos buscar a vitória o tempo todo E vamos sair com um resultado positivo para a gente Esse revezamento que é feito pelo técnico Vitor Pereira Os jogadores já estão acostumados com esse revezamento Isso atrapalha o jogador Uma hora ter um companheiro de zaga, outra hora não? De forma nenhuma Até porque isso é importante para a gente descansar também Até porque a gente está tendo uma sequência de jogos muito tensa Então o Vitor sempre procura revezar o mais rápido possível Mas isso ajuda também a pessoa a se condicionar Quem não está jogando a se condicionar dentro de campo Para poder estar preparado para o próximo jogo Como é que foi jogar com o Robert Renan hoje? Menino de 18 anos, também canhoto como você, né? É um moleque muito bom de bola Tem uma característica também um pouco semelhante à minha Eu tenho o costume de chamar ele até de meu filho Porque os caras ficam brincando, chamando ele de Raulzinho Mas é um moleque que vem crescendo bastante Vai amadurecer com o tempo também E está fazendo uma excelente partida hoje E está buscando espaço aí também para agregar com o elenco da gente aí O Raul, a gente fala tanto sobre condicionamento físico Poupar aqui e ali Se não me engano foi o seu décimo jogo seguido Contra o Boca, você se sente 100% para entrar em campo? Ah, eu acho que sim Porque eu estou com um condicionamento bom Estou me sentindo bem Falei com o Vitor também que eu estava apto para esse jogo Estou me sentindo confortável Vou descansar nessa semana e hoje, entre hoje e amanhã Para estar 100% contra o Boca sim E espero fazer um excelente jogo Se ele precisar de mim e contar comigo Eu vou estar preparado para jogar aí Falando sobre condicionamento físico O Duqueiroz saiu no intervalo Você conversou com ele agora Ele falou alguma coisa Você bateu um papo Porque o pessoal falou que ele poderia ter saído com um pouquinho de desconforto Ele bateu um papo contigo Ou você com ele sobre isso? Então, não cheguei a conversar com o Du Mas é igual ele falou É uma sequência de jogos muito acerrada para a gente O Du precisava descansar um pouco Eu acho que, creio que não foi nada grave não Porque é sequência de jogos mesmo Para descansar Para estar preparado aí para o jogo contra o Boca Na primeira fase, dois jogos de muita intensidade contra o Boca O que ficou de lição da primeira fase Agora para esse jogo que é mata-mata Praticamente erro zero A gente sabe da qualidade do nosso adversário O estilo deles é muito acerrado Mas a gente está preparado para esse jogo A gente já viu como ele se joga Como ele se sente também Mas creio que no primeiro jogo aqui na arena A gente vai fazer de tudo para sair com o placar É bom para poder ir para lá mais tranquilo A gente falou sobre o Duqueiro E agora eu queria te perguntar sobre o João Vitor Que não atuou Teve um desconforto também no tornozelo Já tinha ficado sete jogos fora Deu para conversar com ele depois da última partida Ele pode ser seu companheiro no jogo de terça-feira Pelo que você conversou com ele E o João Vitor? Eu acho que o João Ele está tratando para estar 100% com esse jogo de terça-feira Creio que ele vai falar com o Vitor Como ele está se sentindo Mas eu não sei dizer o posicionamento dele Ele tem que se sentir bem para esse jogo Mas acho que ele vai estar apto sim com a gente Para poder agregar Ou até mesmo sair jogando com o jogo de terça-feira Saiba se tivesse tchau 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 Tchau